Oi gatas, tudo bem? No vídeo de hoje você vai aprender uma dica amada de como colocar cílios postiços sem sofrimento. Cílios postiços sempre foi o terror da mulherada na hora de colocar, né? A gente vai fazer uma maquiagem e fica até com medo de colocar, prefere não pôr para não cagar a maquiagem toda. E como eu já sofri muito com isso também, eu fui fazendo mais adaptações para poder descobrir uma forma que fosse mais fácil na hora de colar os cílios. E eu descobri. A primeira coisa que você vai fazer, você vai pegar a cola e vai colocar na sua mão e esquece um pouquinho dela aí pelo menos de um minuto a um minuto e meio. Porque a gente quer que essa cola fique quase seca mesmo. Então você põe a cola e a gente vai para o próximo passo. Próximo passo é você mede os cílios nos seus olhos, vê se tá certinho, se vai precisar cortar alguma coisa, se vai precisar cortar alguns tufinhos. Se tiver certo, legal, se precisar cortar, você corta. Lembrando que cílios só pode cortar a base, nunca cortar os pelos porque você acaba com o acabamento dele, tá? Agora, olha, eu vou pegar essa escovinha e vou só pentear os cílios sem produto nenhum. Eu não gosto muito de aplicar máscara antes de colocar os cílios. Porque quando a gente aplica máscara, o nosso cílios já dá uma grudadinha assim, né? Pra dar aquele efeito de cílios mais cheio, dá uma grudadinha. Então eu acho que quando põe os cílios, ele não, sabe, não junta com o nosso cílio mesmo natural. Não sei, eu não gosto muito de fazer isso. Então eu pentei primeiro só pra ele ficar certinho e quando eu colocar o postiço, eles se alinharem, se juntarem. Ficar mais bonito, o efeito ficar mais natural, sabe? Mas isso também é uma opção. Se você gosta de passar máscara antes, não tem problema. Mas pra quem não sabe, eu acho que é uma opção legal que vai facilitar sim na hora de colocar o cílio. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai dividir esses cílios em três. Nossa, não vai dar mais trabalho? Não, não vai dar mais trabalho. A gente vai pegar e vai cortar quatro tufinhos de cada lado. Por quê? O que acontece? Dá mais raiva quando a gente cola o cílio. A gente vai lá, cola uma pontinha. Ficou show. Quando você vai colar a outra pontinha, essa pontinha descola. Você vai lá e cola essa pontinha, daí essa pontinha descola. Quem nunca passou por isso, né? Então foi uma... Isso era o que eu sempre sofria. A pior parte pra mim era isso. Então eu fiz essa adaptação de primeiro cortar e separar essas pontinhas que fica levantando e colar separado. Parece que vai dar mais trabalho, mas não dá. Porque você vai deixar a cola na mão quase seca. Então você vai pegar com a pinça. Eu começo já pelo cantinho externo. Depois eu ponho o cílio na cola. Olha pra vocês verem como a cola já tá. A cola já tá bem elástica. Então você vai encostar no olho e ele já vai colar. E aí eu venho, ó. Encosto. Quando eu sinto aquele geladinho da cola, eu venho com o dedo, dou um apertadinho e já era. Colou o cílio. Agora eu vou colar a parte do meio. E aí eu ponho quase em cima dessa... Do finalzinho que a gente já colocou, ó. Encostou. Sentiu o geladinho da cola, eu venho com a pinça apertando e vou ajeitando os cílios. Até eu sentir que ele tá bem coladinho. E por último a gente cola o início. A mesma coisa. Você põe quase em cima mesmo, bem juntinho dessa parte do meio, da base dos cílios. Encostou com a pinça, ajeita com o dedo, você vê como é melhor. É importante você sentir que colou bem. E pronto, gente. Estava lá dos cílios. Eu fiz aquele acabamento com a sombra e passo máscara pra grudar o postiço nos nossos cílios naturais. Eu quero indicar marcas pra vocês. Olha, marca boa, só que não é baratinho. É a First Kiss. E que agora é a Yenvy. Eu acho que é assim que se fala. É um cílios muito bom, de muita qualidade. Porém, a caixinha com 5 cílios é R$50. Mas, a gente tem uma outra opção que eu uso bastante também, que são esses cílios aqui, ó. Ele é bem parecido com o cílios da First Kiss. Deixa eu mostrar um cílios. Deixa eu mostrar um cílios pertinho pra vocês. A raizinha dele é de silicone. Então, você consegue encaixar no olho. Em qualquer tipo de olho ele encaixa. Ele... Como que eu vou dizendo? É, ele encaixa. Em qualquer tipo de olho, por ser de silicone, fica mais natural. Você consegue tampar bem, sabe, essa colinha. E o gosto dele também, ó. Porque o acabamento dele é inteirinho. Olha, é todo o mesmo tamanho. Aqui no comecinho que ele diminui um pouquinho mais. Mas, ele não é tão cheio, mas ele é longo. Que é esse daqui que eu tô. E tem esse aqui também. Xingling. Eu já vou falar pro preço pra vocês. Não repare na minha caixinha, tá? Que eu vou cortando. Porque esse daqui, ele é bem comprido. Então, eu acabo cortando porque ele fica muito grande. Mas, ele também tem a... Deixa eu sair daqui. Ele também tem essa raizinha de silicone. Só que o acabamento dele, ó. Aqui ele é menor. Ele fica maior. E aqui fica menor de novo. Mas, ele é mais cheio do que o outro. Que é esse aqui que eu tô. Só que não é tão comprido. Mas, também fica muito bonito. Eu vou deixar uma foto aqui pra vocês verem. Esse daqui, eu comprei ele de uma moça daqui da minha cidade que vende. Eu paguei 25 reais. Mas, ele também tem no AliExpress. E, sei lá. Deve estar na faixa mais ou menos de uns 10 reais. É que varia muito, né? Lá no AliExpress. Esse daqui, eu também comprei. Eu comprei no Ali. E eu paguei em 10 caixas. Ou seja, 50 cílios. Eu paguei 30 reais. Cada caixa foi 3 e pouquinho. E varia muito também. Tem até de 15 reais. Aí, depende do vendedor que você for comprar. Mas, são de barato e de boa qualidade. Então, eu tô dando duas opções. Uma opção um pouco mais cara, que é boa. Que é da First Kiss. E uma opção mais barata, que também é boa. Que é... Eu não sei nem o nome. Não tem nem marca pra dizer a verdade pra vocês. Mas, é de lado do AliExpress. É fácil de achar. Cola de cílios. Também sempre eu vi algumas pessoas perguntando. Aí, eu uso a da First Kiss. Essa daqui, ó. Ela é de... Contém a loivera. E ela é branca. Mas, tem a preta. E tem a transparente também. Tá na faixa de 17 a 25 reais. Eu não me lembro muito bem quando que eu paguei nessa cola. Mas, eu fiz umas pesquisas. Ela tá nessa faixa de 17 a 25 reais. Se você quiser uma opção ainda mais barata, você... Ó, tem a da Macrylan. Que eu vejo todo mundo falando muito bem. E eu já usei de uma amiga. Eu não tenho. Mas, eu já usei uma vez de uma amiga. E eu gostei. Realmente, cola bem os cílios. Mas, se você tiver nessa crise do Brasil. Uma opção ainda mais barata é a cola da Acrylex. Não tóxica. Muito importante. Não tóxica. O tubo... É um potinho, assim. Tá na faixa de 25 reais. E, ó. Dura pra caramba. Dura muito. Já usei. E não tive problema nenhum. Mas, é uma opção, né? Se você tiver medo, você usa cola. Se você não tiver medo. Se quiser alguma coisa mais barata que dure. É uma opção boa, sim. Olha só como facilita muito na hora de colar os cílios. Mas, é importante falar que pode ser que de primeiro você não consiga fazer isso. Você ainda tem um pouco de dificuldade. Que é normal. Gente, é normal. De primeira, nem sempre a gente consegue fazer tudo na vida. Né? Ainda mais cílios. Que é um negocinho mais chatinho de colocar. Essa é uma opção que facilita. Porém, você também precisa dar uma treinadinha. Né? Não conseguiu de primeira? Faz a segunda. Não conseguiu de segunda? Faz a terceira. Você vai ver que cada vez que você for fazendo, vai facilitar. Então, não desiste de primeira, tá? Coloca. Não conseguiu? Faz de novo. Até ou você mesmo vai adaptando. Porque é mais fácil pra você. É uma dica só que você pode adaptar. Não tem problema. Pra mim foi muito mais fácil, sim. Porque escolava muito essas pontinhas. E também, colocando parte por parte, eu consigo enxergar melhor onde eu tô colocando assim. Cortar o cílio não vai levar mais de um minuto pra você cortar. Então, não vai te dar mais trabalho. Como eu sei que você vai gostar dessa dica, deixe seu like amigo aqui embaixo. Se inscreve no canal pra você continuar acompanhando. E me acompanha nas redes sociais também, que eu gosto de postar uns videozinhos lá de vez em quando. Pra postar umas fotos divertidas. Vem se divertir comigo nas redes sociais. Espero muito que vocês tenham gostado dessa dica que tenha sido útil na sua vida. Que tenha agregado valor pra você. Um beijo. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.